olá amigos e amigas do youtube o mario andré pediu pra gente pra que nós passassemos o nosso captador de fundo de uma forma mais detalhada na confecção dele que assim como outras pessoas se interessarem em querer fazer que é uma coisa muito funcional que deu bem então eu vou passar aqui de uma forma bem rapidinha a idéia e algumas medidas para ele se para a pessoa que se interessar se posicionar melhor tá ok olha então o cano a medida dele é de 150 milímetros a medida total é um cano de 100 milímetros de diâmetro o começo nós precisamos achar essas três pontas aqui dividindo o cano em três partes faz três partezinhas aqui aqui vai uma linha você faz uma linha que de 25 milímetros de largura que vai ser o nosso a nossa aleta do captador e aqui nós vamos fazer uma linha de 10 milímetros ea segunda de 30 milímetros entendendo daqui aqui 10 daqui aqui 30 que vai ser os grampinhos que vai segurar o nosso cimento que o nosso peso então vamos lá pessoal vamos começar por esse lado aqui você pega o marcador você vem aqui são oito furos em cima e oito furos em baixo onde você passar desse grampinho então você vem aqui vai marcar onde vai seu furinho 2 do outro lado 2 vamos cruzar aqui 90 graus mais 2 aqui mais 2 aqui 2 2 2 2 8 furos em cima 8 furos em cima 8 furos embaixo depois nós vamos pegar a furadeira e fazer furinhos aqui nesses 16 furos nós vamos furar nessas marcas aqui depois de furado eu deixei um ponto furadinho aqui para exemplificar nós vamos pegar um fio de cobre esse aqui ele não é de cobre isso aqui é duro tá gente ele cobra mais macio para não enferrujar a gente vai passar dessa maneira aqui pois com o tempo nessa vai fazer mais bonitinho lógico você vai ajeitar ele aqui ó e aqui no meio é um talento nele aqui assim para ele ficar bem fortinho e corta vai ficar bem retinho isso aqui tá torto né aí dobra esse ladinho aqui para baixo para ficar dentro do cimento depois aqui e dessa mesma forma a gente vai fazer com os 8 arames que vão aqui em volta tá vai ficar dessa forma aqui aqui tá tudo cheio desses fiozinhos de cobre eles estão juntando tudo aqui no meio dessa forma aqui tá esse lado aqui tá pronto já agora nós vamos para o lado de lá aqui dentro nós temos uma camada de cimento que ela tem que ter uma camada que tem que ter uma altura aliás que tem que ser respeitada porque a boca do flange vai aqui depois então ele tem 100 milímetros de profundidade daqui até a camada de cimento nós vamos pegar aqui 100 milímetros 100 milímetros e fazer uma marca que é onde vai chegar a nossa camada de cimento daqui até na marca tem 50 milímetros pronto ali tá pronto agora pessoal essas três marquinhas aqui vai seguir vai servir para a seguinte maneira eu fiz aqui nesse papel dois risquinhos aqui que tem 60 milímetros aqui que é esse comprimento dessa aba então vamos lá nós vamos agora marcar daqui aqui em olha a primeira marca a gente vai fazer uma linha agora aquele aquela marquinha de 60 milímetros vai vir aqui olha de uma marquinha aqui 60 milímetros aqui tá ele vem até aqui olha então dessa mesma forma a gente vai fazer esses os três lados iguais daqui pra cá daqui pra cá aí que nós vamos fazer nós vamos cortar aqui nessa marca nós vamos cortar aqui até o ponto que a gente riscou aqui entendendo pra que nós vamos cortar cortar aqui depois que nós fizermos os três cortes ele vai estar fechadinho ainda você vai pegar essa peça vai em cima do fogo lado se você não tiver o soprador térmico você pode em cima do fogo do fogão de uma distância bem longe para não para não queimar para não deformar muito isso aqui você vai aquecer essa borda com já tudo cortadinho aqui você vai aquecer essa borda hora que você perceber que ele está meio macio aqui pode parar daí aí você vai pôr dá uma forçadinha nele aqui né dá uma forçadinha para ele dar uma abridinha que ele vai estar meio mole você vai pôr ele de boca para baixo como está isso aqui agora assim aí você vai abrir essas perninhas aqui embaixo e põe um calço uma moeda de um real aqui cada lado para ele ficar dos três lados da mesma da mesma abertura para ficar bonitinho você põe um calço aqui outro calço aqui outro calço com ele ainda quente aí dá uma sofradinha espera dois minutos ele vai ficar dessa maneira aqui depois disso aqui feito nós vamos para o último passo as aletas já vão estar abertas aqui aí nós vamos fazer uma massa de cimento de duas medidas de areia grossa e uma medida de cimento uma massa bem molinha e vamos derramar aqui dentro bem com jeito até aquela marquinha a gente tem que respeitar aqueles 50 milímetros ali até aquela marca que é a profundidade do cimento depois que você puser o cimento ali simples depois a massinha vai tá mole você vai bater na volta toda ah perdão antes de você pôr o cimento põe um plástico no chão lá senão a dona patroa não vai gostar de ver o chão dela todo sujo você vai por o cimento lá dentro molinho e vai bater bem 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 para subir todas as bolhas que estão lá dentro do cimento entendeu então você vai bater vai bater vai deixar isso aqui quietinho por umas 20 24 horas depois é só tirar daqui fazer o acabamento tinha com lixa aqui que vai estar tudo arrepiado de lixa com rebarba aqui e vai estar pronto utilize cobre porque daí não tem o problema de enferrujar está entendendo isso aqui ó lógico na hora que você for fazer você vai deixar bem retinho assim entendeu então são oito pedacinhos de arame que se cruzam dessa forma no centro muito simples né gente então qualquer dúvida dá um toque pra gente se você gostou do vídeo dá um like e se inscreva no nosso canal forte abraço aí tchau 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 Obrigado.